Olá pessoal, estamos aqui no Desmadri, mais uma vez conversando com um palestrante brasileiro que a gente trouxe para cá, o Jair Sol da E-Life, ele acabou de fazer uma palestra, participou no painel de debate. Jair, se você puder falar um pouquinho sobre o que você falou aqui e a importância de ter vindo para cá falar sobre esse assunto? Claro, nós falamos aqui hoje sobre Machine Learning e Big Data, é uma palestra, na verdade é uma prévia de uma palestra que a gente vai fazer em São Paulo, Rio de Janeiro, na próxima semana. Foi muito bom ter vindo para a Madri, porque já é um treino e também, como a E-Life tem clientes aqui em Madri, é sempre bom reforçar a presença da marca E-Life aqui no país. Faz tempo que vocês estão aqui? Madri, E-Life? Sim, já chegamos em Portugal em 2007 e em Madri abrimos em 2010. 2010, são sete anos aí, já com o escritório, conversei com o pessoal do seu escritório, já com o escritório grande, funcionando, bem. Quantos clientes vocês têm nessa região toda, Portugal, Espanha? Hoje, chamamos a região de Iberia, Portugal e Espanha, nós temos cerca de 20 clientes. Muito bom, muito bom. É o Brasil exportando a nossa inteligência fabricada no Brasil e trazendo aqui para a Europa. Bércio, obrigado por ter vindo, obrigado pela palestra aqui e pela parceria, para a gente cada vez fazer mais esse intercâmbio de Brasil e o resto do mundo levando essa inteligência e criatividade que a gente tanto tem lá no Brasil. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto